Não há nada melhor para mudar a vida de uma pessoa para melhor que a educação. Um bom exemplo é o sistema de ensino da Federação das Indústrias de Goiás a FIEG. Os alunos são incentivados a participar de competições nacionais e até fora do país. Alguns já acumulam vitórias da robótica, na matemática e na natação. Carlos Magno mostra pra você. Formando campeões. Parece só frase de efeito dessas batidas que ninguém mais presta atenção. Todos esses meninos e meninas na piscina, aquecida, diga-se, são de fato campeões. Dentro da piscina hoje aqui eu tenho satisfação de dizer que a gente tem pelo menos mais de 10 medalhas nacionais. O Lucas repete o gesto de botar a touca e os óculos de natação desde bebê. Já deve ter sido quase umas 10 mil vezes já. O Lucas já tem barba, mas nasceu há pouco mais de 17 anos. Cumpre uma alegre rotina de treinar e ganhar competições. Haja pescoço pra tanta medalha. Você é igual girafa, esticar assim. O Gabriel tem só 14 anos e vai na mesma raia e na mesma atuada. Eu sou o atual campeão brasileiro dos 400 metros medley, dos 200 metros borboleta e o atual vice-campeão dos 400 metros livre, 800 metros livre e 1.500 metros livre. Hoje eu sou tricampeão brasileiro, vice-campeão nos 800 e no 1.500 e bronze nos 400 livres. A natação mudou completamente a vida do Lucas. Desde pequeno eu era... a bronquite atacava muito e minha mãe me levou ao médico e ela falou que eu tinha que fazer algum esporte. E eu... todo dia eu ficava visualizando a piscina. Aí eu pedi pra minha mãe colocar eu na natação. Quando ela me colocou eu comecei a gostar do esporte e hoje é o meu trabalho, né? Formar campeões não é uma ideia que tenha brotado do nada ao acaso. Os melhores, quando nós os identificamos e a gente projeta eles, é exatamente pra servir de espelho. Praticamente toda escola tem uma experiência acima da média, destacada na educação brasileira. Essa unidade aqui no bairro Planalto, em Goiânia, tem várias. E uma delas, espantosamente veloz. Esses carrinhos não tem a aparência de um carro de corrida à toa. Foram desenvolvidos pra participar de um desafio proposto pela Fórmula 1. A mais popular e avançada modalidade do automobilismo mundial queria ideias de jovens cientistas pra categoria. E não era só criar um carrinho veloz. Não é só o carrinho que é o importante. Tem muita coisa por trás disso. Então a criação da marca, né, que é como se fosse uma empresa, busca de patrocínio, layout, design, marketing, aerodinâmica do carro, quais são os equipamentos que você trabalha, receita e despesa, porque a gente precisa conseguir dinheiro pra gente conseguir executar o processo. Então é um conjunto. Os três meninos com troféus nas mãos são parte da equipe que desenvolveu todo o projeto. Ganharam todas no Brasil e ficaram em terceiro, uma espécie de final em Singapura, um paraíso tecnológico na Ásia. No mundial, a gente foi em terceiro lugar no desafio da troca do bico. Ou seja, a gente conseguiu fazer a troca do bico mais rápida entre as 68 equipes. Eles nunca entregam a cereja do bolo. Faz o aluno correr atrás, faz o aluno raciocinar, porque senão o processo fica muito simples. Meninos e meninas ralaram muito pra chegar ao pódio. Quando chegaram, receberam além de troféus, prestígio e fama, mais equipamentos e novos desafios. No começo a gente tinha que fazer testes do nosso jeito, colocava o carrinho no chão e disparava. Mas hoje em dia, graças a nossa primeira conquista, o nosso prêmio de pensamento criativo em 2021, a gente conseguiu conquistar essa pista. O que é importante nessa prova não é a velocidade do carrinho, ganhar a corrida. O que vale é a experiência que cada um desses meninos leva pra vida toda. O propósito maior da instituição é transformar as vidas desses alunos. É levar pra eles oportunidades, criar as possibilidades pra que cada um possa escolher o seu caminho. A unidade Planalto é uma papatítulos em outras áreas, principalmente na matemática. Os irmãos Abner e Rebeca são medalhas de ouro na Olimpíada Canguru de Matemática deste ano. Acharam difícil alguém, tem gente que achou. Eu não achei. Sempre gostei de matemática, minha menor nota foi 9,8. Sabe o carrinho campeão? Pois ele é primo e irmão dos robozinhos. Jovens goianos já conquistaram prêmios aqui e além mar. Na Europa, Estados Unidos e até na Ásia. Perço desse tipo de tecnologia. Esse processo todo estruturado em sala de aula tem como fio condutor a educação tecnológica. E a principal prática pedagógica que nós temos, além do ensino de língua, é a educação da robótica. A robótica fortalece o trabalho em equipe, a robótica fortalece o pensamento crítico, o raciocínio lógico do aluno, o pensamento computacional, o letramento digital. E isso faz uma verdadeira transformação no desenvolvimento cognitivo desse aluno. Olá, eu sou o Nau. Estou aqui para auxiliar os professores na formação de campeões. O Nau já veio pronto do Japão, onde foi desenvolvido para ajudar o professor na sala de aula. Como fazer uma tomada de tabuada. Do jeito tradicional, fica aquela coisa apreensiva para os alunos, né? Eles ficam nervosos. Aí, quando a gente leva o Nau, já é outra coisa. Brincando de fazer coisa séria, os robôs fortalecem o aprendizado. É mais uma ferramenta à disposição de alunos e professores. A mão de obra não precisa ser treinada para as indústrias 4.0. São indústrias do futuro, com máquinas do futuro. Então, nós precisamos de funcionários que consigam desempenhar isso. E ao fazermos esse treinamento, ao ensinarmos essa garotada, eles sairão e terão bons empregos. E certamente mudará muito a sua vida. Os meninos das ciências, da matemática, dos carrinhos e robôs, já conquistaram o mundo. E estão apenas começando. Legenda Adriana Zanotto